Bora aprender a fazer esse esfumado colorido maravilhoso junto comigo? Então vamos lá! Primeiro passo é preparar a pálpebra pra receber todas essas cores maravilhosas de sombra e aí eu tô usando a base da Pausa para Feminices. Tiro o excesso com a esponjinha da Marissa Adi e agora, gente, eu comecei com o tom mais clarinho dessa sombra, tá? Que foi esse branquinho da paletinha da Belle Angel, que é uma paletinha bem antiga que eu tenho mas por incrível que pareça, eu amo esse branco porque ele fixa bastante. Então eu aplico ali no cantinho dos olhos e aplico até ficar bem claro mesmo pra contrastar. Tiro o excesso ali das bordinhas, observo se ficou marcado e agora eu vou vir com um tom que é esse beijezinho, bem bonito, bem assim, tom de pele pra poder começar a transição. Porque como o branco é uma cor muito clara, eu preciso começar a fazer ali um degradê pra que combine com as outras cores que são bem vibrantes, né? Esse é o pincel 6 Gold da Make One, que eu tenho gostado muito. Voltei ali só com um pouquinho do branco pra poder tirar a marcação. E agora eu vou fazer essa misturinha desse laranja com coral pra poder aplicar aí bem no alto da minha sobrancelha. Eu gostei muito da combinação dessas duas cores. Ficou um coral bem lindo, assim, algo bem quente, sabe? Do jeito que eu queria. E eu apliquei com o meu pincel 143 da Dye Make Up. E vou ali dando batidinhas, vou conferindo se precisa de mais. Agora eu já vou começar com as cores mais intensas. E comecei nada mais nada menos com o preto. Peguei um pincel lápis e comecei ali a depositar o preto bem pertinho da minha linha dos cílios. E em seguida, com o pincel A26 da Macrylan, eu peguei esse tom de roxinho e apliquei acima do preto. Eu nem esfumei direito esse preto e já fui aplicando roxo pra que os dois começassem ali a criar uma transição. Com o pincel sem excesso, eu comecei a esfumar com o próprio pincelzinho A26 mesmo, sem pegar mais sombra. E fui trabalhando ali as bordinhas. E agora esse outro tom de sombra, parece muitas sombras, né? Mas no final vai ficar incrível. Peguei esse marronzinho mais quente e coloquei ali pra criar uma transição entre o coral que eu tinha aplicado lá no ponto alto da sobrancelha. Agora, mesmo sendo uma sombra colorida, eu queria mais destaque e apliquei ali com essa colinha de glitter e pigmento da Ana Paula Marçal. Eu misturei dois pigmentos, um rosado e um mais champanhe. E apliquei bem no alto da sobrancelha. Esse é o pincel 132 da Dye Makeup, que eu gosto muito pra aplicar nessas áreas menores do olho, sabe? E aí fui aplicando ali sem deixar a marcação, tomando bastante cuidado. Peguei um pouco mais pra refletir ainda mais esse ponto de luz. E agora a parte inferior. Eu apliquei o lápis preto da Sueli Makeup, que inclusive tem resenha só desse lápis aqui no canal. É o melhor lápis que eu já usei, tá? Aplico ali bem na linha d'água, no cantinho dos olhos também. Aplico um pouco por fora, porque eu quero pigmentar ainda mais as cores, principalmente o preto, que eu aplicar por fora. Sempre que eu aplico lápis por fora da pálpebra, eu gosto de esfumar ele. Então eu tô ali esfumando com um pincel de precisão bem pequenininho. E agora sim eu venho aplicando a sombra preta pra poder fazer o acabamento. Então ali eu vou aplicar o preto, o roxinho, um pouquinho do marrom e já vou finalizar. E gente, eu amei essa proposta, bem coloridona. Confesso pra vocês que foi um dos prints de inspiração, que eu amo seguir vários maquiadores. E eu achei essa proposta lindíssima e quis vir aqui trazer pra vocês. Então ali eu vou fazendo a mesma sequência de cores que eu fiz na parte de cima, sabe? Só não apliquei o coralzinho e vou esfumando bem. Agora vem um truque que eu fiz com a base, porque esse esfumado ele era bem recortado. Então o que eu fiz? Eu peguei a base que eu usei no rosto e fiz ali um recorte, como se fosse pra limpar, pra delimitar, sabe? Esse é um truque que você pode utilizar quando você errar no delineado ou em alguma sombra, super funciona. Olha como ficou bem marcadinho. Máscara de cílios, cílio postiço. E tá pronta essa proposta. Espero muito que vocês gostem. E te convido a conhecer o meu curso de automaquiagem se você quer arrasar na sua make, se você quer dar aquele up na autoestima. Vou deixar o link aqui abaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto